E aí, é sério que vocês estão aguentando comer essa comida? É o que tem, irmão. É o que tem, não. Você não tá vendo que tá com areia, não, meu irmão? Eu tô sentindo areia dentro dessa comida aqui. Eu pedi pra trocar. Deixa eu reclamar aí, senão tu vai ser preso de novo. Não, mas eu sou... Agora eu sou porco agora, pra tá comendo comida com areia. Eu vim pro quarto até pra comer comendo com areia. Vamos reclamar, meu irmão. Sargento, faz favor. Fala, velha. Sargento, não tem como trocar essa comida aqui, não. Eu tô sentindo areia na comida. Ô, recruto, o senhor veio pra servir a pátria. Eu vim pra servir, não foi pra comer, não. Como é, recruto?